Música É ali apanhar bem de sol Boa vida Ainda há boas vidas neste país Vamos ver para a Madeira apanhar sol Estes vêm para aqui sofrer e subir montanhas e correr Carazes Ainda triste a mim Basta a quente água, pegue-se Vamos agora levantar os kits E daqui a uma hora vamos começar a treinar Porta Cruz está repleto de atletas Só se vê atletas Vamos ver se aqui as madeiras são pontuais Eu como gosto de ir confortável Ah não dá para ver, está muito escuro, isto não tem flash Eu como gosto de andar confortável Estou com este look Do verão Verão 2020-2021 Isto está a ser todo negro Isto não tem coisa Para o segundo treino amanhã Queremos mais quilómetros E as duas possibilidades de treino amanhã E até o último treino é de aqui no domingo O domingo vai ter que ir para o segundo treino E depois no domingo portanto vão subir ali àquela zona fantástica que quando está de dia podem ver aí atrás muitos de vocês aqui junto ao bar da Praia da Lagoa que está aqui se olharem amanhã de manhã para trás do bar vão ver ali a Penha d'Águia que vão subir amanhã e depois no domingo vão passar por outras zonas marcantes como a subida do lombinho e também a boca do risco de bolada isto para domingo são essas zonas Vamos lá! Vem o meio atrás Não vão para o teu mundo mas vão para 9km, ok? Depois voltam aqui de novo a Porta Cruz Olha Marco, uma grande salva de palmas para vocês e para toda esta organização que vem lá por pé de novo aqui o Skyper Vamos aí! Olha, vamos à contagem de cachete Eu começo, vocês contam, pode ser? E note importante, nunca deixem o nosso grupo, nunca deixem o grupo para o nosso ritmo, ok? Isso é essencial! Vamos aí! 1, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1 Vamos lá, que vamos lá! O nosso primeiro proeiro aqui do Skyperlecamp 2020 2020, que volta a trazer aqui a Porto da Cruz, durante estes três dias, cerca de 250 participantes. Aproveitem este primeiro treino, aproveitem os 9 quilómetros e depois não se esqueçam. No final, vamos todos ver uma poxa capaz de preparar deste primeiro treino. Até já! Tchau! Fisca! 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 Obrigada, Manuela! Faz o bravo! Faz o bravo! percentualmente 2014 razão aconteceu Europa блиco O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é muito duro? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?